Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Brunão de Itapoca Eu retornei aqui novamente Fazer mais conteúdo pra vocês Eu estou aqui hoje no Beco Cultural Pra informar pra vocês Que o Cine Mais de Itapoca vai ser inaugurado Eu estou aqui na parte de trás O Cine Mais de Itapoca Vai ser inaugurado hoje Sexta-feira, certo em Itapoca E bora lá pessoal mostrar como é que vai ser Um pouco da cobertura desse evento E eu espero que vocês gostem Bastante desse vídeo, compartilhe E não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom Bora lá galera Aqui meus amigos, estou na rua aqui Dom Aveliano Matos É onde vai acontecer Cinema aqui, né, ao ar livre Só que o cinema não vai ser aqui, entendeu O cinema é lá atrás ali Naquele ponto ali que eu estou mostrando pra vocês ali agora Ó, chegar mais perto pra vocês verem O cinema vai funcionar aqui, ó Cine Mais de Itapoca Vamos lá Aí ó Lá neste local, certo? A entrada Normalmente vai ser por aqui Pela direita E a saída vai ser lá Pela esquerda, certo? Aqui tem a logozinha Cinemais E tal E aqui Vai ser a entrada, certo? Aqui pessoal Onde eu estou aqui agora É a parte De dentro do cinema, certo? Com exclusividade pra vocês aí Verem como é aqui, certo? Ó Cinemais de Itapoca, Ceará Aqui é a posição A vista que a gente tem aqui da cadeira sentada Na parte de baixo Olha só Como a imagem é bem ampla, né? E as cadeiras são bem confortáveis Ó São bem confortáveis Agora eu vou subir lá em cima Vou ir lá em cima, quer dizer Vou mostrar pra vocês É A vista que a gente tem Do ponto mais alto Aqui do local, certo? Lembrando aí Se você não deixou seu like aí Deixa seu like aí no vídeo, tá bom? Ó Aqui tem um Quatro cadeirinhas Dá ó Esse ponto aqui, viu? Ó Aqui Vou sentar bem aqui no meio Pra vocês verem A A visão Que a pessoa tem daqui de cima Certo? A cadeira é muito confortável Olha só Local Bem ventilado Entendeu? Muito bom Aqui no cinema Cinemais de Itapoca E aqui a vista que a gente tem Aqui do cinema Com as luzes apagadas Como é que fica? As paredes tem tipo um neon Ó Na paredes, tá vendo? Estamos, meus amigos Aqui na rua Dom Aureliano Matos Está começando a chegar Bastante gente aqui no local Certo? Vamos aqui Passar no meio das pessoas Pra vocês Verem, certo? Vamos lá O deserto Sempre Aqui Tem muita gente ensinando foto aqui na frente Como vocês sabem hoje É a inauguração Então meus amigos do Instagram Estou aqui com a minha amiga Shirley Estou convidado aqui por ela Então eu vim saber aqui hoje O que está rolando aqui hoje Estou sabendo que está tendo a inauguração no Cinemais Itapoca Explica para a gente o que realmente é o Cinemais aqui na cidade Olá Itapoca, a nossa cidade está de parabéns Nós estamos recebendo hoje um equipamento Que é o Cinemais Que é um espaço de exibição de cinema Mas também um espaço de formação, educação e sustentabilidade É a primeira sala de cinema público aqui de todo o Nordeste Nós temos essa experiência apenas no Rio de Janeiro Então para a gente é a maior alegria Nós temos muitos artistas Voltar também trabalhando pelo audiovisual A gente vai ter esse equipamento e esse espaço Não só para exibição Mas também para a formação desses artistas Desses fazedores de cultura Como é que vai funcionar o dia a dia Depois que foi inaugurado Como é que vai ser? Pronto Agora de nove a dezesseis Nós temos o primeiro experimento Que é a mostra em comemoração Há 100 anos do cinema no Ceará Então todas as noites Às dezenove horas Do dia nove ao dia dezesseis Nós vamos estar com exibições gratuitas Às dezenove horas aqui no cinema Então você que quer apreciar o filme cearense O filme de qualidade É só chegar aqui no filme E você terá esse acesso Pois isso a gente vai estar funcionando Durante toda a semana A gente ainda vai estabelecer os horários direitinho E as agendas Porque a gente também precisa receber As escolas, alunos e grupos Que queiram vir fazer aqui O uso da sala do cinema Isso Então muito obrigado pelas informações Vamos lá curtir, né? Cineminha? Um abraço E você e a pessoa que está convidada A vir conhecer o nosso cinema Valeu Olha só como é que está aqui no local agora, pessoal Com atenção Vamos aproximar um pouco mais Quem está na praça Quem está aí circulando aqui No centro da nossa cidade Vamos lá Vamos acompanhar Esse momento tão especial Que nós começamos a apresentar A partir de agora Queria agradecer mais uma vez A presença de todos Só a autoridade aqui Para que nós possamos acompanhar juntos Esse momento tão especial Gente Aqui, ó Aqui o pessoal Bota um Com óculos De realidade virtual Certo? É As cadeiras mexem Conforme O que eles estão vendo Na imagem Certo? A imagem é essa aqui Aqui a imagem Vamos mostrar aqui Como assim Olha como as calçadas No mercado central Estão tem mais limpas E arboriçadas Tá vendo? Aqui pessoal É a sala de controle É o local onde A mágica acontece A mágica acontece Todos os comandos Do cinema Saem daqui Todos os celulares Estão conectados Um ao outro Entendi O próprio equipamento É esse aqui Isso, exatamente Interessante Não só as imagens Mas também Os set Além das cadeiras Estão mexendo também Olha Obrigado 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 Boa noite Boa noite Hoje é o dia internacional Internacional da mulher Um dia Um excelente dia Para a gente inaugurar Um cinema Na Itapipoca O primeiro cinema Público aqui Do nosso estado Público e gratuito Um equipamento cultural Bacana Que vai poder possibilitar A nossa juventude As mulheres Então Primeiro O dia Não podia ser melhor Viu Paulo e Mardone Para a gente Poder fazer essa Inauguração Cumprimentar Marcia Sandra Roque Que é a presidente da Enel Agradecer pela parceria Cumprimentar aqui O José Nunes De Almeida Neto Que é diretor De relações institucionais Da Enel Agradecer a Enel Pela parceria Para a gente Que faz a gestão pública Construir possibilidades De ter Os parceiros privados A iniciativa privada Como parceiro Nos nossos projetos De cultura E outros projetos Para a gente É muito bacana Estou muito feliz Aqui com a Enel Cumprimentar A nossa secretária De estado Aqui Que representa O nosso governador Elmano de Freitas Nossa amiga Amiga da Itapipoca Luísa Sela Falando o nome Da mãe da mulher Amanhã A Luísa vai fazer Aniversário Já cantar os parabéns Fazer o pré-aniversário Aqui da Luísa Aqui no nosso Beco Cultural Com o show Do Silveiro Pereira Cumprimentar O nosso deputado federal Edilvan Lencar Esse que é parceiro De todas as horas Do município da Itapipoca É parceiro Da educação Mas agora também Da cultura E já está colocando Dinheiro na cultura Também Cumprimentar Minha esposa Elisiane Primeira dama Desse município Que me acompanha Que dá do meu lado Para que a gente Possa construir Uma nova Itapipoca Cumprimentar Esses dois parceiros Aqui que eu já conheci Já conhecia De algum tempo Mas que agora Eu não largo Eles mais nunca Da Itapipoca Que é o Paulo Feitosa E o Mardonio Aqui os Responsáveis Por essa iniciativa Eles que são Da Quitanda Soluções Criativas E que estão Nessa parceria E que vamos fazer Outras parcerias Já De outra vez A gente vai falar De outra parceria Que é do outro lado Da praça É do outro lado Da praça A gente vai fazer Um outro equipamento Lá É muito bacana E estou muito feliz De a gente ter Gente inteligente Criativa Que consegue Ter a capacidade De articular O público E o privado Para a gente fazer Boas soluções Para as cidades E a cidade Itapipoca Está tendo Essa possibilidade De ter A Quitanda Como parceira E estou muito feliz Com isso Cumprimentar O meu secretário De Cultura Manuel Messias A Shirley Que é secretário Executivo Cumprimentar O meu time Aqui de Vereadores Itamar Antônio Alves Carlos Pires Urbano Montenegro Euritônio Souza Zé Carlos Do Arapari Eles que me ajudam A governar Itapipoca Dizer gente Que pra mim É motivo de muita felicidade A gente estar aqui Nesse 8 de março Fazendo inauguração Nesse cinema Eu Sou um amante Do cinema Desde criança Frequentava O Sim São Luís Em Fortaleza E Tenho Gosto muito Sou apreciador E estou muito feliz De a gente poder Estar inaugurando Esse equipamento Que Ele se integra Ao O Bico Cultural Vai se integrar Já Ainda mais Depois da reforma Da biblioteca A biblioteca Se Deus quiser Esse ano A gente ainda lança A ordem de serviço Do nosso Da nossa Do nosso teatro Que vai funcionar Vizinho A biblioteca De fazer Desse espaço Do centro da cidade Da Praça da Matriz Um espaço De cultura De arte Que a gente possa Se encontrar Discutir E construir Relacionamento Então estou muito feliz Da gente fazer isso Aqui Na nossa cidade Está inaugurando Isso hoje O pessoal Que está aqui Estando Preparou aqui Uma comenda Para Celebrar Os 100 anos Do cinema cearense Eu nem sabia Que o cinema cearense Era tão antigo assim Já está 100 anos E Tapipoca Completou 200 anos Passados E o cinema cearense Então muito bacana Essa iniciativa Tapipoca Quero dizer Viu Paulo Viu Luísa Está aberto Para receber Os festivais de cinema Do Brasil e do mundo Vamos fazer Iveja Gramado Se Deus quiser Aqui é a terra Dos três climas Dá para ir para a praia Para a serra E para o sertão E ainda fazer Da nossa cidade Um espaço de cultura Que a gente possa receber Aqui muitos festivais E festivais de cinema Porque agora nós temos Uma sala Que é pública Que é gratuita E muito feliz com isso Tá bom? Então E muito feliz com isso